Hoje eu vou trazer para vocês a informação de uma crise que está acontecendo dentro da CNN Brasil e tudo indica que essa crise tem um responsável, Jair Messias Bolsonaro. Como vocês sabem, o Rubens Menin e o Douglas Tavolaro, que é conhecido como o sobrinho do Edir Macedo, eles eram os donos da CNN Brasil, que começou ali muito próximo do governo Bolsonaro, levou um monte de bolsonarista para trabalhar na CNN Brasil, por exemplo, e que depois começou a reformular um pouco sua grade ali, hoje está um pouco mais isenta, apesar de ter ali um ou outro ainda comentarista ou jornalista que apoia o presidente da República sob todas as circunstâncias. O problema é que o Douglas Tavolaro pediu para sair. Não explicou o motivo da saída, vendeu a sua parte para o Rubens Menin e a gente vai trazer aqui os motivos que eu acredito que foram os essenciais para a saída do Douglas Tavolaro, que vai para os Estados Unidos, e vou dizer para vocês também sobre um possível limpa que vai acontecer na CNN Brasil, que pode afetar, inclusive, comentaristas e jornalistas bolsonaristas. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, desde que a CNN Brasil foi divulgada em 2019 como sendo um novo canal de notícias que chegaria no Brasil, muito se especulou sobre como é que seria a estrutura desse canal, se seria governista, se não seria governista, se seria isento, se não seria isento, se traria notícias com credibilidade ou não. A gente acabou descobrindo, inclusive, logo após a divulgação da sua implantação aqui no Brasil, quem seriam os donos da CNN Brasil. Ali já começaram as polêmicas, porque um dono, já se sabia, que era o Rubens Menin, empresário bilionário brasileiro, dono da Construtora MRV, dono do Banco Inter, e naquela época que adquiriu a CNN, dono de 65% da CNN. O seu sócio era alguém que, apesar de ser conhecido no submundo da TV, mais conhecido, inclusive, como sendo o sobrinho do Edir Macedo, mesmo sem ter vínculo familiar, parental, pelo menos aqui consta de informação, o Douglas Tavolaro saiu lá da Record para ir ser um sócio do Rubens Menin na CNN Brasil. Muita gente, inclusive, até trouxe vídeo sobre isso aqui no canal ano passado, muita gente chegou, inclusive, a trazer informação de que, na verdade, o Douglas Tavolaro era o testa de ferro do Edir Macedo. O Edir Macedo, que já tinha tentado trazer para o Brasil a CNN e não tinha conseguido, já tinha tentado trazer a Fox News para o Brasil, estava quase fechado, decidiu, em tese, através do próprio sobrinho, né, o Douglas Tavolaro, implementar a CNN aqui no Brasil. O problema é que acabou acontecendo o quê? Muito se especulou sobre o alto investimento que a CNN fez ainda em 2019 e 2020, estimou-se, inclusive, um investimento de pouco mais de 700 milhões, segundo os responsáveis pela emissora, inclusive, e montou um cast com os maiores jornalistas do Brasil, pelo menos em nome. Qualidade, a gente pode até questionar se um ou outro é mais ou menos qualificado, mas em nome estavam os maiores jornalistas do Brasil. Na época, o pessoal que representava outros canais de TVs, entre eles, por exemplo, o Saad, do Grupo Bandeirantes, falou que a CNN Brasil tinha um projeto político e não um projeto de TV ou de negócio com TV, já que os investimentos que tinham sido feitos seriam muito altos e que, também, o cast que eles tinham lá de elenco seria uma cast muito alta e que não daria para pagar os salários que eles estavam pagando, por exemplo, sem ter a receita que eles imaginavam ter. Até porque estimava-se ali que eles teriam um prejuízo anual de 200 milhões de reais, pelo menos, pelos próximos três anos. Só que a informação que a gente tem nesse momento é que, como a CNN conseguiu fechar mais de 200 anunciantes, dentre esses anunciantes também, empresas ali, evidentemente, ligadas a grupos bolsonaristas, já se sabe que ela teve o que a gente chama de payback dentro do mercado de investimento. Ela já teve o retorno do investimento. Já é uma empresa que se mantém. Só que, segundo informações compartilhadas, houve um desentendimento entre o Douglas Tavolaro e o Rubens Menin e tudo dá a entender que foi por questões editoriais. E aí o Douglas Tavolaro tentou comprar a parte do Rubens Menin, que é bilionário. Ele foi e não aceitou vender a parte dele e fez uma contra-proposta para o Douglas Tavolaro, que aceitou vender a sua parte para o Rubens Menin e, até onde se sabe, anunciou que vai para os Estados Unidos trabalhar com projetos editoriais lá. Está sendo até cogitada a possibilidade de ele acabar trabalhando na CNN dos Estados Unidos. E com essa saída, que já foi anunciada, inclusive, pelo próprio Rubens Menin, que passa agora a ser o único dono da CNN Brasil, muita gente está especulando que vai ter um limpa ali dentro da CNN Brasil, tanto em relação a medalhões que foram contratados a peso de ouro e que não têm trazido resultado em audiência, quanto também daqueles apoiadores cegos do Bolsonaro, especificamente o caso do Caio Coppola e também do Alexandre Garcia, até porque a CNN era evidente quando começou no passado, era uma emissora governista, apesar de eles dizerem que não era governista, era, a gente só via ministros dando entrevista para a CNN, o presidente Bolsonaro só falava com a CNN, e aí com o passar do tempo, a CNN meio que foi se modulando, mais ou menos ali a linha da CNN americana, que é uma emissora um pouco mais distante ali, era mais distante do Trump, era mais distante dos republicanos até certo ponto, e mantinha um discurso um pouco mais tênue ali, no meio da isenção, mas era completamente diferente do que estava acontecendo aqui no Brasil, que a gente conseguia ver claramente a tendência que a CNN Brasil tinha. A partir dessa modulação editorial, aparentemente o Douglas Tavolaro ficou incomodado, e até onde a gente sabe, em tese o Douglas Tavolaro seria o menino de ouro ali do Edir Macedo, na verdade eu acho que esse incômodo deve ter partido do Edir Macedo, e se realmente ele for o testa de ferro do Edir Macedo, o pedido da vinda da parte dele, ou da compra da parte do Menin, partiu aí do próprio Edir Macedo. Só que o Rubens Menin é bilionário, para ele não era interessante não ter uma TV, você consegue fazer muita coisa com o meio de comunicação, na mão por exemplo. E o que acabou acontecendo? Ele vendeu a parte dele, as pessoas que trabalham no meio da TV, inclusive no meio jornalístico, especulam que nas próximas semanas, dois, três meses, teremos um limpa na CNN Brasil, um limpa no seguinte sentido, contratações de jornalistas que foram trazidos aí a peso de ouro, ou terão redução salarial para continuar no canal, ou serão substituídos por outros profissionais, que são tão qualificados quanto, mas que o cachê é um pouco menor, o salário mensal é um pouco menor, e também já começou-se a especular aí, o rompimento do contrato do Alexandre Garcia, e do próprio Caio Coppola. A questão do Caio Coppola faz um grande sentido, por um motivo específico. Se vocês observarem, o Caio Coppola nas últimas semanas aí, últimas quatro, cinco, seis semanas, começou a ser muito ativo de novo no canal dele aqui no YouTube, o canal dele vivia meio parado, ele postava um vídeo ou outro, mas de algumas semanas para cá, um mês e meio, dois para cá talvez, ele começou a postar com maior frequência, para movimentar bastante o canal dele, e está tentando cavar um debate, um papo com o Felipe Neto, um dos maiores influenciadores do mundo, e um dos dez maiores, acredito eu, pelo menos em alcance, na plataforma do YouTube no mundo. Então, meio que já dá uma dica ali, de que ele possivelmente será descartado, desse projeto da CNN Brasil, já que até onde deu para entender ali, não cabe mais essa defesa cega do governo. A CNN quer passar uma imagem um pouco mais distante ali do governo. Apesar da gente saber que sim, o Rubens Menin, por ter banco, por ter construtora, acaba se beneficiando de alguma maneira, desse apoio velado ao governo, o Rubens Menin é empresário. E nesse momento, grupos de empresários no Brasil, estão começando a se satisfazer com o Bolsonaro, porque empresário meio que não se importa muito com o governo. Ele basicamente quer ganhar dinheiro. Muitos empresários, inclusive, que hoje criticam o governo de esquerda no Brasil, apoiaram o governo do Lula, apoiaram o governo da Dilma, porque ganharam dinheiro. O empresário vive do lucro. O empresário, para poder expandir seu negócio, manter seu negócio, pagar os seus funcionários, ele precisa ter solidez e lucro. Então, o que eu acredito que vai acontecer nesse momento, é uma mudança um pouco mais ali na questão do discurso da CNN ainda. Vai tentar se distanciar mais ainda do governo. E acredito que ali os bolsonaristas declarados ali, em especial o Alexandre Garcia e o Caio Coppola, ou perderam espaço na emissora, ou acabaram sendo retirados. Mas, enfim, comenta o que você acha aqui sobre isso. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, se você puder, porque isso ajuda bastante a gente a aumentar o nosso alcance. A gente tem aqui embaixo um botãozinho intitulado de Seja Membro, onde você pode colaborar com o nosso canal, para que a gente continue sendo independente. Na descrição do vídeo tem um link do nosso Apoia-se, onde vocês podem colaborar também com o nosso Apoia-se, a partir de R$5,00 por mês. E isso é importante, porque com o apoio de vocês, a gente consegue manter toda essa estrutura, manter tudo que vocês estão vendo aqui diariamente. E eu queria também lembrar vocês, que a gente tem uma loja virtual, que é essa aqui, lojadohistoriador.com. E lá, vocês podem encontrar camisas, que a gente vende com frases, que eu falo aqui no canal, para que vocês, se quiserem e puderem, evidentemente, adquiram, porque todo o dinheiro de vendas de camisa, de doação de vocês, eles são reinvestidos no canal, ou em outros projetos atrelados ao canal, como é o caso, por exemplo, do nosso podcast, que já está quase pronto. Tá bom? Passado essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia, e oficina para Bolsonaro. E aí